O Papa Bento XVI afirmou que a música é uma linguagem espiritual universal, que pode se transformar em oração. O ideal é esse que encontrou confirmação no Conservatório Nacional Palestino, Eduard Said. Parte integrante da Universidade de Birzeit, o Conservatório previdencia uma educação seja sobre os instrumentos musicais ocidentais, seja sobre aqueles orientais, visando a educação à música ocidental, mas também à preservação da herança cultural palestina. Desde a abertura da sede do Instituto em Jerusalém cerca de 20 anos atrás, sempre ensinamos música às crianças a partir dos 5 anos de idade. Temos um programa acadêmico único que oferece aos estudantes de Jerusalém a oportunidade de aprender a música e desenvolver suas capacidades, aprendendo a tocar uma grande variedade de instrumentos musicais, entre os orientais, o uut, o kanun, o tambor e a flauta, enquanto entre os ocidentais, violoncero, violino, contrabaixo, saxofone e clarinete. O Conservatório conta hoje com mais de mil estudantes matriculados nas suas cinco sedes de Ramalá, na Blues Gaza, Belém e Jerusalém. Eles provêm de contextos diferentes, mas todos têm a esperança de realizarem sonhos e ambições graças à sua formação musical. O UD é um instrumento clássico que eu gosto de ouvir e é fácil para mim. O som é tão suave e bom. Temos professores que nos ensinam UD, NAI, flauta oriental e bandolim. Escolhi o UD e comecei a tocá-lo e gostei a tal ponto que continuei. O conservatório inclusive oferece uma oportunidade aos professores que podem assim contribuir para a educação dos jovens e também continuar a perpetuar uma tradição musical. É meu primeiro verão no conservatório. Comecei no ano passado como suplente. Nunca pensei em ser professor de música ou de pianoforte. Mas, quando me pediram para eu vir aqui como suplente, fiquei envolvido pelos estudantes que queriam aprender. e fiquei feliz por ensinar e transferir para eles meus conhecimentos. Eu estou muito empolgando e me empolgando e me empolgando e aprendendo a pianoforte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.